Como diz o povo, a casa caiu. E caiu mesmo, caiu para pessoas que moram em Budas Artes, que moram em Franco da Rocha, que moram em Várzea Paulista, que moram em Francisco Morato. Foi um desastre enorme o que a gente viu esse fim de semana com as chuvas em São Paulo. E caiu também no metrô, na linha 6, que está sendo construída por empresas privadas. A casa caiu para o João Dória, que é uma pessoa que governa o estado de São Paulo, mas só pensa em duas coisas. Vender o nosso patrimônio e ser candidato a presidente da república. João Dória não gastou nem uma ínfima porcentagem do que tinha de recursos para reduzir as áreas de risco em São Paulo. E privatizou a linha 6 do metrô. Privatizou, inclusive, a construção da linha, que agora não houve nem institutos que tinham conhecimento do subsolo de São Paulo. O Instituto Geológico de São Paulo, a Emplaza, que foram extintos pelo João Dória. Conhecimento aprofundado ao longo de dezenas de anos. Esse é o resultado da cabeça de quem só pensa em privatizar. Nós temos que parar esse carro. Temos que ganhar o governo do estado de São Paulo para ter um governo que realmente cuide do povo de São Paulo, cuide daquilo que as pessoas mais precisam e cuide de quem mais precisa. Música 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 Música